A Lênin Pereira, você pode falar sobre pés frios, né? Quando há uma área do corpo muito resfriada, é falta de circulação, né? Porque quem leva calor é o sangue. E se a região, ela é fria, falta sangue. Quando metafisicamente o fluxo do sangue refere-se exatamente à motivação nossa, à extensão, à execução. Então, se eu não tenho sangue nas veias, ou sangue nas mãos, sangue nos pés, é porque eu não estou aterrissado na situação, eu não estou ancorado no que eu faço, onde eu vivo, no sangue nos pés, é porque eu não estou com sangue nas mãos, ou seja, não sanguentando, mas irrigação sanguínea pelos vasos que levam calor, né? Mão quente, pé quente, mãos, por exemplo, né? Eu estou pleno no que eu faço, eu estou mergulhado nas minhas tarefas, eu gosto do que eu faço, ainda que não seja muito gostoso, eu torno maravilhoso. Então, quando fria, até falar, é pé frio. Ai, gente, não tem sorte, é pé frio. Esses jargões populares, ele quer dizer o seguinte, a pessoa, ela não está plena, ela não está ancorada, ela não chega chegando, ela não está com tudo, resultado não tem boa resposta. resposta, a falta de cumplicidade com o que você faz, ou de ancoramento na realidade, faz com que a tua energia seja escassa e o resultado não seja bom, tá? Então, falar, a pessoa, pé frio, não tem sorte, ou seja, sorte é um resultado de realmente um estado muito emplacado, muito acirrado, muito pleno. Então, se você não está com plenitude, ancorado na realidade, nos pés, significa pé frio? Se você não está com plenitude nas tarefas, o que significa, metafisicamente, mãos frias, você não tem bom resultado. Por outro lado, pé quente, olha, estou com tudo, ancoro por inteiro, visto a camisa do viver. Mãos quentes, né, estou pegando para valer, estou fazendo da melhor maneira que eu sei, porque é o que eu gosto. E aí você tem esse resultado bom, tá? Isso fisicamente. Cromoterapicamente, o laranja, está corajosadinho, o vermelho estimula a irrigação sanguínea, são cores muito recomendadas. Ou, no caso, até um verde, que mantém a circulação sanguínea com saúde. Está aí.